Desde o meu trabalho no time do Homem de Ferro, ele quer contribuir o favor. Então, minha vida tudo começou quando eu fui mordido por uma aranha. Aí, olha o ano que deu enquanto eu estava no time do Homem de Ferro, antes de eu entrar na verdade. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Você vai entrar para o time? Não, vai ser difícil explicar para a tia May que eu tenho que viajar com você. Deixa que eu explico para ela, eu vou lá. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou lá assim mesmo. Não! Não, eu vou acertar essa teia na sua cara. Não conta nada para a tia May, eu vou entrar. Tudo bem, minha aranha. Dá para tirar esse negócio de mim? É nojento. Tá bom. Cheguei. Cheguei aqui, cheguei. Eu tenho que fazer barulho para tirar a minha máscara. Vou tirar a minha máscara. E o mini, na cima da parede. cheguei. Ah, deixa ele ver, já, ok, meu Deus, você, você é o Homem-Aranha do YouTube? Não, não sou, não sou, não sou, Peter, é você? É, aí é uma longa história, eu não sou Homem-Aranha, isso aqui é só efeitos especiais, você tava grudando no teto, é, eu sei que é estranho, então, dando uma roda pra cidade, tudo tranquilo, Caramba, eu tenho que parar de deixar revido a velocidade, Vamos lá! Ah, fica lindo! não tem nada alguém vai limpar com certeza eu ando bem nessa roupa vou voltar pra casa eu ando bem nessa roupa eu ando bem nessa roupa eu ando bem nessa roupa